Olá, bom dia, sétimo ano, sou professora do CFB, me chamo Cintia Bartos e vamos dar prosseguimento a nossa revisão. Hoje falaremos sobre a classificação dos seres vivos, sabemos que existe uma enorme quantidade de organismos no nosso planeta, então alguns estudiosos perceberam a necessidade de catalogar cada organismo, certo? E eles resolveram então organizando de acordo com as suas características que cada organismo apresentava. Essas características foram estabelecidas por um cientista chamado Carl von Nien. Ele estabeleceu um sistema de hierarquia entre esses agrupamentos e chamou ele de categoria taxonômica. Essa categoria taxonômica, ela apresenta uma certa ordem. No caso, começamos pelo reino, filodivisão, classes, ordem, família, gênero e espécie. Observação, o filo é usado para grupos de fungos, protistas e animais, a divisão para grupo de plantas. Ele também criou um sistema binominal, mas o que é esse sistema? É uma regra para denominar uma espécie, mas como assim? Como deve ser escrito o seu nome? Como exemplo, temos o ser humano, no caso do homo sapiens. O primeiro nome, a primeira letra se escreve com uma letra maiúscula e já no segundo nome da espécie, a primeira letra do segundo nome se escreve com uma letra minúscula. Ok? Obrigada que vocês estejam acompanhando no livro para ter um envasamento melhor, mais conhecimento, mais conteúdo e espero vocês até a próxima aula. E uma boa sorte para a prova. Até logo. Muito obrigada.